Olha, como paraibano, como pessoense, me senti orgulhoso. Eu, em primeiros jogos escolares brasileiros, no ano de 1969, em Niterói, eu tive o prazer de defender a Paraíba lá em Niterói. Nesses jogos eu já fui dirigente, nesses jogos fui árbitro durante 25 anos, eu e Paulinho, nenhum árbitro no Brasil conseguiu apitar tantos jeves e júbicos, como eu e Paulinho nós conseguimos. Mas tive o prazer de ver encerrado nesse domingo, grande evento. Deixa eu mostrar aqui ainda, ó, parabenizar os que fazem a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Na hora de dar os parabéns eu dou, também na hora de fazer a crítica. Olha aí, ó, o meu crachá dos jogos, né, agradecer. Acessor de imprensa local, trabalhei lá com muito orgulho. Um dos grandes eventos desse país, ontem tive o prazer de deixar vários companheiros nossos do COBE, que foram até o aeroporto Cacho Prito, viajando para o Rio de Janeiro, todos eles elogiando. E hoje aqui nós teremos a presença do nosso João Corujinha, secretário de esporte, com muita habilidade, com muita humildade, né, fez uma coisa diferente, né. Ele montou lá, como se diz, uma salinha, uma salinha, como se diz, com humildade, como ele é, mas esteve lá durante 24 horas prestando o seu serviço. Qualquer hora que você chegasse, a secretaria de esporte do município tinha uma pessoa para atender qualquer visitante, né. Congresso de festa, show nas arquibancadas. Público paraibano se despede das Olimpíadas Escolares Brasileiras. Show de bola! O COBE deu nota 10 ao evento do povo paraibano. Na tela. A Paraíba fez bonito em várias modalidades. No judô, fomos prata com rute maceiro. O basquete feminino foi segundo colocado. O masculino, então, decidiu o terceiro lugar com Pernambuco. O futsal feminino do Colégio QI foi medalha de prato. E o masculino do Colégio Master decidiu, com o time de Alagoas, a grande final, ficando em segundo lugar. Mas o que mais deixou satisfeitos os organizadores foi a satisfação de todos os participantes dos jogos. Paulistas, cariocas, capixabas, entre outros, se renderam à beleza da nossa cidade, como também o poder que tivemos em organizar a maior Olimpíada Escolar da categoria de 12 a 14 anos. Ficando claro que nós, paraibanos, fazemos com determinação e, acima de tudo, com muito amor e carinho. O secretário do Esporte de João Pessoa, João Corugia, gostou de tudo o que aconteceu e fez o maior esforço para que todas as delegações ficassem satisfeitas com a nossa cidade e também com a nossa organização. Um grande evento desse, o que deixa aqui na cidade, é a euforia, o incentivo à prática de esporte. A gente sabe que os equipamentos, todos foram recuperados, todos os equipamentos públicos, como particulares. Isso fica muito bom para a nossa cidade, movimentou muito a economia da nossa cidade. Praticamente todos os estados presentes aqui em João Pessoa, isso é muito bom e a gente tem muito a comemorar. O destaque do futsal das Olimpíadas Escolares também já apareceu. O garoto Pedro Ivo, do Colégio de Alagoas, foi o grande campeão e destacou-se na modalidade, sendo um dos mentores da grande final e também do título de Alagoas. Agora é só festa, graças a Deus conseguimos uma grande vitória, de um time muito forte e agora só é chegar em Alagoas sendo campeão. Primeiro campeão de Alagoas. E Pedro fazendo a festa com a galera, o time todo aí, ó. O técnico Leucinho, da equipe do Máster de Futsal Masculino, parabenizou todos os atletas de Alagoas, mas também fez questão de parabenizar a sua equipe pela raça, pela determinação e por tudo que fez nas Olimpíadas Escolares. Na primeira fase, nós vencemos a equipe 4x0, mas na final agora eles vieram mais determinados, com mais concentração e conseguiram fazer um bom jogo. Acho que a gente não estava num dia tão bom, a gente perdeu várias bolas que normalmente a gente não vinha perdendo na competição, mas acho que o segundo lugar dignifica a nossa equipe, nosso colégio, que fez um excelente campeonato. Sendo assim, a Paraíba e João Pessoa, principalmente, estão felizes com muito esporte disputado de 9 a 18 de setembro. Pois é, rapaz, há 40 anos que eu vejo cenas como essa, eu ainda me emociono, vocês acreditam? Eu me lembro da primeira vez, 18 anos de idade, nós saímos ali da Lagoa, três ônibus de Paraibana até de Terói, para participar dos primeiros jogos escolares brasileiros. Eu vejo isso aí, eu ainda me emociono. Eu que agradeço, viu, meu querido secretário João Corujinha, professor Reinaldo Nóbrega de Cavalho, o pessoal da Secretaria de Esportes também, do Governo do Estado, em ter se lembrado do meu nome. Graças a Deus, eu fiz parte desse evento com muito orgulho. Secretário, por favor, chegue até aqui, já que o senhor está na televisão, que fica aqui, desse lado aqui, meu querido secretário, já que você está na televisão, que aposta na juventude paraibana, que aposta na força do esporte da cidade de João Pessoa, de Campina Grande, de Pátio, de Cajazeira, lhe parabenizar pelo evento. Todos nós nos emocionamos, tivemos dificuldade? Tivemos. Até nos Jogos Pan-Americanos que eu cobri, também o Rio de Janeiro passou por isso. Mas o mais importante é lhe parabenizar a sua equipe de trabalho. Quero aqui lhe entregar um troféu simples, mas que vai ser uma parte da sua galeria, de honra ao mérito ao esporte, TV Tambão, USBT, Paraíba. Meus parabéns, secretário. Felicidades e, como se diz, parabenizar toda a sua equipe de trabalho. Obrigado, Neon. Só tenho mais aqui a agradecer todo o trabalho, o seu empenho também, a sua colaboração todos os dias lá com a gente, participando conosco, de manhã, de tarde, de noite lá, no momento de premiação, no momento da cerimônia de abertura, no momento assistindo os Jogos, acompanhando todos desde o início ao fim, nas reuniões, isso é muito importante, não só você, como todos os integrantes, aqueles coordenadores, aqueles que tiveram mais presentes, assim, da secretaria e de outras secretarias também, que nós tivemos apoio. Não é um evento da SECG, é um evento da Prefeitura, do Governo Municipal, essa conquista nossa, com o apoio do Governo do Estado. E aí foi uma conquista há mais de anos, nós vamos ver, há mais de anos que estivemos nesse trabalho, e aí você vê o resultado, né, momento da alegria, e aí, como terminou bem agora o vídeo, aquela beleza da ginástica rítmica. Eu acho, secretário, nós diz, merecendo as demais, eu vou até preparar depois desse CD, nós vamos cobrir os Jogos Universitários Brasleira, em Campinas e São Paulo, viu? É a única TV que vai mandar um repórter, vamos estar lá presente, viu, minha querida presidente Cristina Massicando, vamos dar força ao esporte universitário, mas antes, vou parar no Rio de Janeiro, quero ter o prazer de levar o CD e parabenizar nosso companheiro Ilomar Araújo, o Hugo e também o AG, por essa belíssima, essa belíssima matéria que hoje abriu esse evento, que nos emocionou todos aqui. Vamos lutar, vamos lutar, como eu estava falando, na beleza técnica da modalidade individual, que é a ginástica rítmica, entre outras modalidades, e aí nós tivemos conquistas, como bem mostrou aí no vídeo, esse vídeo vai ficar na história, marcando a cidade de João Pessoa, né, que a gente sabe esse momento que viveu o esporte na nossa cidade, o que marcou a nossa cidade. Mas aí tem outras conquistas, vamos aí, como você bem falou, o Jubis, vamos trazer, quem sabe, o Jubis para cá, para movimentar mais a nossa cidade. Temos também, estamos concorrendo, de 15 a 17, 2013, isso aí também, nós temos grande chance, porque nós temos equipamentos, nós temos nossos equipamentos esportivos, nós temos uma rede de hoteleira muito boa, e nós temos esse povo acolhedor, que é esse povo pessoense, esse povo que deixou saudade a todos, a todos os esportistas que nos visitaram, os pais, os atletas que estiveram presentes nesse momento, durante esses 10 dias, que só saiu elogios, a gente não pode nem dizer. Não tem palavra. Não tem palavra. Tá bom.